O querido Silvio Almeida e sua equipe, do mesmo modo que todos os ministros da Esplanada, sabem que formamos um governo que se comprometeu a não deixar ninguém para trás. O povo brasileiro nos colocou aqui porque sabe que não somos um algoritmo, que temos corações e reconhecemos o sofrimento de quem é alvo de injustiças. Nós indignamos com as desigualdades e é dessa indignação que nascem as mudanças tão necessárias. O plano Viver Sem Limite simboliza e reforça esse compromisso. Ele se destina a pessoas do espectro autista, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiência visual, auditiva ou de qualquer outro tipo físico ou mental. Pessoas com os mesmos direitos dos mais de 200 milhões de habitantes do nosso querido país. E que assim, como toda brasileira e todo brasileiro, merecem tudo o que o Estado tem a obrigação de oferecer a elas.